Música Fala pessoal, hoje estou aqui novamente no município de Bombinhas para mostrar um pouco mais das belezas deste paraíso. Estamos aqui no canto direito da Praia de Bombinhas Centro, onde vou mostrar para vocês como chegar nas belas prainhas que nós temos neste canto e também como chegar nas piscinas naturais e até a Praia da Sepultura. No último vídeo, eu mostrei para vocês o canto esquerdo da Praia de Bombinhas Centro, onde fizemos o caminho pela Passarela do Ribeiro e chegamos até a Praia de Bombas. E hoje estou aqui no canto direito para mostrar para vocês um pouquinho mais das belezas aqui da região de Bombinhas. Vem comigo que eu te guio! Música E esta é a primeira praia depois que nós saímos lá do canto direito da Praia de Bombinhas Centro. Aqui nós podemos visualizar a Praia de Bombinhas Centro e todo o trajeto que nós fizemos pela Passarela, pelo deck. E venham observando a esquerda do deck que vocês têm a possibilidade de visualizar inclusive tartarugas que vêm se alimentar ali próximo das pedras. E esta é a prainha. Daqui que saem os passeios de barco pirata, os passeios que levam você para fazer mergulho de profundidade lá na ilha do Arvoredo. E também aqui vocês podem alugar snuckle para fazer mergulho de superfície. Música E aqui estamos na segunda praia do nosso trajeto, a Praia do Embrulho. Lembrando, saímos do canto direito lá da Praia de Bombinhas Centro, passamos pela prainha e aqui estamos na Praia do Embrulho. Como vocês podem perceber, são praias pequenas, águas calmas e temperatura mais elevada. Ideal para crianças. E aqui do ladinho já teremos a Praia da Lagoinha e vamos ver a primeira piscina natural do nosso trajeto para chegar até Sepultura. E aqui chegamos, depois dessa caminhadinha que nós fizemos desde lá do canto direito da Praia Bombinhas Centro, chegamos aqui na Praia da Lagoinha, onde a galera já começa a curtir aqui as piscinas naturais do canto direito da Praia de Bombinhas Centro. Esse é um dos caminhos que você pode fazer para chegar até a Praia da Sepultura, que está logo aqui à frente. Quem gosta de fazer caminhada pelas pedras ou por pequenas trilhas, é possível seguir o caminho por aqui. Já fiz várias vezes. Mas eu vou mostrar para vocês agora um caminho pela estrada, ou seja, passando todo canto direito de bombinhas pela estrada, continua o acesso e você consegue chegar de carro mais próximo da Praia da Sepultura e a Praia dos Padres. É onde nós estamos indo agora. A partir deste ponto, no final da Rua Central da Praia de Bombinhas Centro, temos o acesso, então, que nos levará até a Praia do Retiro dos Padres e a Praia da Sepultura, de carro. Claro, se você curte caminhar, 20 minutos de caminhadinha por este acesso, você vai chegar ao mesmo destino. E no trajeto, se for possível estacionar o carro, dá uma paredinha para curtir esse visual aqui da Praia da Lagoinha, onde nós estávamos antes. E no final do acesso, chegamos aqui à Praia Retiro dos Padres, que para os locais se chama Praia dos Ingleses. Isso porque, na metade do século XIX, uma embarcação inglesa com problemas teve que ficar nesta praia por um tempo. E isso chamou muito a atenção desses locais e eles passaram a chamar a praia como Praia dos Ingleses. Em 1967, aproximadamente, a Igreja Católica comprou uma grande área de terra para construir um retiro espiritual para os padres. Hoje, temos um camping, Retiro dos Padres. Então, se você gosta de acampar, esta é uma ótima opção e pertinho da Praia da Sepultura para onde nós estamos indo agora. Esse é o acesso para quem pretende vir à Sepultura de carro, não fazendo aquele trajeto pelo canto direito da Praia de Bombinhas Centro. Você vem de carro até este ponto, lá está a Praia do Retiro dos Padres, que eu mostrei para vocês. deixe o carro aqui em um desses estacionamentos e esse é o acesso que nos leva à Praia da Sepultura, que é o caminho que nós vamos fazer agora. E essa é a Praia da Sepultura. Cinco minutinhos apenas de caminhadinha lá do estacionamento onde deixamos os veículos e chegamos aqui neste pedacinho especial. Se vier com o tempo, faça também a Trilha da Sepultura, que te leva mais lá naquela região onde tem as piscinas naturais, onde a galera curte para fazer mergulho de profundidade, mergulho de superfície, cinquenta minutinhos de trilha para curtir aquele paraíso. Sepultura. No passado, essa praia era conhecida como Praia da Baixada. Por volta de 1840, quando o Tenente Coronel José da Silva Mafra pediu para que os escravos fizessem uma divisão das terras com a divisa da praia. Um dos negros que vivia na região não gostou dessa atitude do oficial e partiu para cima dele tentando matá-lo. Um dos capatazes do Tenente Coronel executou, matou esse escravo e sepultou ele aqui mesmo nesta praia. Por isso o nome Praia da Sepultura. Uma das preferidas aqui de Bombinhas. Não deixe de conhecer essa praia quando vier aqui para Bombinhas. Finalizamos aqui mais um vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do município de Bombinhas. Se gostou, já deixe o seu like. Isso vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que querem conhecer Bombinhas e o litoral de Santa Catarina. Se não está inscrito, já se inscreva para estar por dentro de novidades e de outros vídeos que nós vamos postar aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!